Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o CharShock e o jogo atualizou hoje, mas eu resolvi trazer um vídeo pra vocês um pouquinho diferente. Ao invés da nossa gameplay tradicional, como a gente sempre faz, hoje eu fiz uma lista com todas as mudanças e eu vou contar tudo pra vocês. Eu resolvi seguir assim porque quando a gente entrou no game depois do update, não tinha nada que tinha surgido imediatamente, mas nós já sabemos quais são as mudanças que vão entrar em breve. E a primeira que é bem legal é um rádio pra chamar airdrops. Ele ainda não tá ativo, como eu falei, mas ele vai dropar de baús normais e você pode usar ele pra chamar tanto um drop de cura quanto um carro tunado. Além disso, chegaram três novas skins de parceria do Star Wars. Elas já estão na loja e são o Luke Skywalker, Han Solo e a Princesa Leia. A Epic Games, é claro, me deu as skins aí pra mostrar pra galera, mas se você for comprar, cada uma delas custa 1.500 V-Bucks na loja. E mano, não esquece de botar a tag Shock, S-H-O-C-K, se você for comprar, que é a melhor forma que você tem pra apoiar nosso trabalho. Mas, pra você que tava esperando coisas de graça, eu trago boas notícias. Uma mochila do Pickle Rick foi adicionada e ela é 100% gratuita. Tudo que você precisa fazer é completar oito tarefas no modo Horda Impetuosa, que já tá no game e ela é toda sua. E se você ainda não tá feliz com essa mochila, se prepara porque aí vem mais, mano. A skin do Aboborado Cromado, ele mesmo, também foi adicionada. Os desafios dele aí vão durar até o dia 1º de janeiro, ou seja, você tem exatos dois meses pra conseguir pegar 50 níveis de conta. Outra coisa muito legal é que a Epic finalmente adicionou, foi um modo especial de tutorial. Pra você jogar é só procurar aqui no menu da Epic e eu vou mostrar rapidinho aqui como é que ele funciona. Beleza, entrei no tutorial. Use o mouse para olhar em volta, então você tem que dar um 360. 360. Beleza, use o W pra se movimentar e chegar ao marcador. Vamos andar até o marcador. Pressione espaço pra pular por cima da barreira. Chegue ao próximo marcador. Beleza, pressione CTRL para agachar e passar pela... Beleza. Um picarete para quebrar e coletar materiais. Chegue ao próximo marcador. Segure forward. Lol, é muito bom isso. Tá bom, é segure pra frente e vá até a arma, né? Não tá traduzido direito. Peguei a arma, né? Pressionando X. Pressione para espingar. Pressione... Hum, legal, velho. Nossa, ele me deu um modo meio terceira pessoa, assim. Tá bom. Nossa, saudade dessa dor. Tá bom. Ah, recarregar é uma boa ideia. Tá bom. Ele tinha que recarregar. Vá até o próximo marcador. Beleza, vamos para o próximo. Ah, tem um mano ali. Cuidado, eu perdi vida. Ok. Defesa só. Defender não. É melhor matar. Tá bom. Vamos coletar o saque. Selecionar o magic kit. Ele te ensina a se curar. Legal. Vamos curar rapidones. Rapidones. Alright. Tá bom. Movimentar se interrompe ações de cura. Tá bom. Agora ele ensina a gente a tomar o shieldão. Tá bom. Movimentar. Ok. Escudo protege você de dano de arma, mas não de dano de queda. Tem um baú por perto, ali pra cima, para encontrá-lo. Construir escadas. Nossa. Tá bom. Ele tá me ensinando a como construir as escadas. É curioso, né? Ele ensinar as construções, né? No momento em que já ninguém mais constrói. Interessante que as armas, né? Do tutorial são a Scar e a 12 tática da Season 1. Interessante. Tá, aqui ele fala pra gente usar o botão direito. Só pra mirar um pouquinho melhor. Tutorial concluído. Beleza. Continuar. E é isso. Com a chegada das skins do Star Wars, começou a semana Skywalker. Agora dá pra você pegar sabres de luz verde e azul. E também voltou o sabre de luz vermelho do Darth Vader. E o Rifle Blaster E-11. Outra coisa também que voltou foi a fenda de ferro velho. E durante essa semana tem a chance de aparecer o X-34 Landspeeder dela. Se liga aí no vídeo. Além disso, foram disponibilizados os estilos extras da mensageira. Tem esse estilo aqui de brasa flamejante que eu achei bem da hora. Mas o mais interessante é a dança mestre da realidade. Os leakers analisaram a textura do orb da realidade que ela usa. E tem várias versões diferentes do mapa da ilha. Isso não significa que o mapa antigo vai voltar. Mas eu achei bastante interessante eles usarem isso ao invés do mapa normal. Outra coisa muito interessante que entrou nessa temporada é o spray prata e ouro. Pra quem não lembra, né? Nós já mostramos aí uma teoria muito boa que explica a volta do Midas no final da temporada cromada. E esse spray, na verdade, ele só confirma ainda mais essa teoria, tá? No dia 9 de outubro, o Donald Mostardinha, né? Que é quem escreve aí a história do Fortnite, também postou uma foto do Midas no Twitter. Dando mais indícios de que ele realmente vai voltar. Falando um pouquinho aí das mudanças no criativo, né? Foi adicionada a galeria da cidade do Cubo. Mas o mais legal de tudo é que agora dá pra você criar uma ilha no mapa do próprio Battle Royale. Essa ilha, ela não vai ter como colocar código de apoiador, mas ela vai sempre atualizar automaticamente junto com o mapa do Battle Royale. E tem até dispositivos próprios pra você customizar o mapa. Você pode sim controlar os airdrops, onde os jogadores nascem, o tamanho e as posições da safe e mais. Infelizmente, no momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, ela tá bugada. Mas assim que resolverem aí, a gente manda, né? Uma atualizaçãozinha pra vocês. O Cromo continua avançando pelo mapa e, pelo que parece, na próxima atualização, ele vai finalmente chegar no esqueleto do Katos. Será que nós teremos aí o renascimento dessa criatura? Comenta aí o que vocês acham dessa teoria. Pra finalizar, mano, vamos dar uma olhada nas novas skins que foram adicionadas no jogo. Vamos lá, essa aqui é a primeira, né? Do Dia de los Muertos. Bem legal, mano. Eu adoro esse tipo de skin. Acho essas skins comemorativas dos Dia de los Muertos muito bonitas. Tem essa skin aí, ó. Aida, né? E olha ela, a versão toda Naruto, né? Toda a aldeia da foa. Mentira. E aí, ó. Temos mais uma skin aqui com uma franjinha rosa. Legal. Tem alguns estilos customizáveis, né? Com base em cor, essa daqui. Então, ela é bem mais customizável. E também com embrulho, né? Então, é legal porque dá pra você usar bem do jeito que você quer essa skin aqui. Tá bom? Vamos seguir pra próxima. Na próxima, nós temos aí Glitch. Outra também, né? A versão feminina. Também customizável com cor. Também customizável, né? A cor do metal, tá, tal, tal. Beleza. Ele... O Hunt Mass Saber. Tá bom? Ele era uma skin que, se eu não me engano, já existia. Talvez seja só um estilo novo. Pode ser. Ou não? Acho que não. Acho que só tinha sido vazada essa skin aqui. Ela entrou agora. Oh, Dummy Supreme. Essa skin é a skin da FNCS Invitational. Que vai rolar agora nos dias 12 e 13, né? E essa aqui também, ó. Essa skin aqui, que é o... O esqueleto dela é a da... Da Recon Expert, né, mano? Eu achei bem bonita essas duas skins. Um pouco triste que eles reciclaram, né? O bonecão de posto ali. Pra... Pra ser a skin da FNCS. Mas pelo menos o cromadão que ele ganhou. Ficou realmente bonito, tá? É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá o like. Se inscreve no canal. Se você for comprar as skins, ficou de choque. Eu fico por aqui. Um abraço pra vocês. E tchau!